As dores nas costas são a segunda patologia que levam mais os portugueses ao médico. Ocorre entre os 25 e os 60 anos e tanto pode afetar homens como mulheres. Nós vamos estar à conversa com o Dr. Miguel Varzelas, ortopedista no Hospital Puff, Viseu, e ele vai-vos explicar quais as causas desta patologia. O que causa as dores de costas frequentes e ou crónicas? As dores nas costas mais frequentes são as dores na zona lombar. De facto, afetam um grande número de pessoas e estima-se que 80% da população alguma vez na vida vai sofrer este tipo de dor. A causa, isto muitas vezes é difícil apontarmos uma causa específica, mas a mais frequente serão os estiramentos musculares. Isto deve, sobretudo, a pegarem objetos pesados, a transportá-los, a pegarem crianças, esforços no trabalho, posições incorretas, quer nas cadeiras, quer a conduzir. Quais os conselhos básicos para evitar o surgimento ou agravamento das dores de costas? O conselho básico é, primeiro, os fumadores deixarem de fumar, as pessoas que têm peso a mais perderem peso e manter uma vida ativa com exercício regular, de forma que os músculos lombares e abdominais sejam mais fortes. Legenda Adriana Zanotto